E você nunca será o mesmo de novo. Eu prefiro estar em uma igreja com duas pessoas orando do que uma igreja com milhares que não sabem como orar. Dê-me um irmão e uma irmã que adorem a Deus. Eles podem chacoalhar o mar. Eles podem chacoalhar o mar. Porque quando eles se sentirem em uma igreja com uma igreja com uma igreja.